Galego, mas deixa eu contar a história desse bairro, rapaz, lá da Vila da Paz. Ontem nós mostramos aqui na semana passada, falamos a respeito disso. Os moradores estão cansados de esperar lá na Rua 15, na Vila da Paz, e resolveram se juntar, comprar material para refazer o calçamento, que está em péssimas condições. Os moradores alegam que já fizeram muitos pedidos na SDU Sul e ainda não foram atendidos. A interdição das ruas 15 e 13 da Vila da Paz, Zona Sul de Teresina, foi feita pela própria população, que nesta quinta-feira, dia 8, arregaçou as mangas e meteu a mão na massa. Aqui não é a primeira vez que está acontecendo isso, já é a terceira vez que a gente conserta esse problema aqui, mas devia ter caminhão de lixo passando, e cada vez mais apiora a situação para nós. Aqui nas minhas mãos, algumas das várias notas fiscais do material de construção comprado pelos próprios moradores. Aqui eu encontro desde areia, cimento, até seixo. Tudo adquirido através de vaquinha feita pela própria comunidade. Segundo a população, já foram gastos quase mil reais na tentativa de tapar essa buraqueira. O local onde a população está trabalhando gera dor de cabeça não só para os moradores. Quem apenas passa por aqui também reclama da situação. Eu mesmo já quebrei meu carro duas vezes aí. É sério, cara? Ou o que? Peguei um pré-juízo de quase mais de 200 contos, porque eu tive que comprar um cárter, tive que trocar o óleo, aí tive que trocar a bomba de óleo que bateu o motor, e mais, dizem que está asfaltado, e nunca foi asfaltado. E no período chuvoso, a situação só piora. O lamaçal desce, a água vem, aí vai para o colégio, vai trabalhar, sai escorregando, cai até de moto, cai mesmo, de bicicleta cai, todo jeito cai. O presidente da Associação de Moradores diz que a Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sul tem conhecimento do problema. Eles são sabedores que nossas ruas estão 80% deterioradas, só estão trafegáveis, porque a gente tem aquele bom senso de pedir aos carroceiros para jogar aterro, para que a gente possa, o direito de vir, transitar livremente. O que deixa a gente estar recido é porque a gente faz o apelo, a gente chega a pedir, entendeu? A gente não está cobrando, porque por direito é dele fazerem. E aí se a gente cobrar, exigir a cobrança, é que eles não fazem mesmo. Seu Nonato tem mais de 60 anos e se disponibilizou a ajudar no mutirão. Nós ficamos revoltados, desacreditando nos políticos. Cadê os políticos nossos? Que passam de porta em porta pedindo voto, e a gente vota com tanto gosto esperando o benefício, que isso aqui é um benefício para nós, para a população toda que mora aqui nessa área. Então tem que reunir os moradores, tem que reunir os moradores todinhos, fazer uma vaquinha. Nossa equipe procurou a SDU Sul, que diz não ter recebido nenhuma solicitação de manutenção de rua da Vila da Paz, mas que o problema deve ser resolvido com a nova licitação de serviço para essa área. Nós tivemos um ano atípico, choveu bastante, nós tivemos praticamente seis meses de chuva, então esse contrato agora está sendo renovado. Mas a gente continua trabalhando nessas recuperações. Inclusive a gente já deu uma olhada agora há pouco no protocolo sobre a questão da Vila da Paz, e não encontramos o pedido da associação protocolado. Segundo os moradores, o problema também poderia ser resolvido com a retomada das obras do projeto de urbanização do bairro, que se encontra parada há muito tempo. A gente está até com uma boa notícia para a Vila da Paz agora, né? A gente construiu uma parte do canal da galeria, teve uma sobra de recursos, e o prefeito já autorizou que todas as ruas da Vila da Paz deverão ser asfaltadas ainda esse ano. Então, eu acho uma forma de protesto, mas é uma obra, claro, a turma está fazendo, está fazendo aquilo que o Estado deixa de fazer, é uma forma de protesto inteligente. Porque existem alguns protestos que eles são vazios, interditar a rua, impedir que as pessoas passem, fazer greve. Agora, se fazer a obra e mostrar como se faz, eu achei um protesto diferente, e me solidarizo com a comunidade da Vila da Paz. Eu não sou contra o protesto, né? Porque, às vezes, eu falo aqui em português, o cara entende francês. O que eu disse é que se o cara tem condição, se é um pedreiro, um milhão ainda. Porque você não pode fazer um trabalho desse aí de maneira aleatória, porque com a semana o calçamento vai ficar do mesmo jeito. É isso que eu falo aqui. Se tem alguém que tem conhecimento de causa e fez, parabéns. Então, o Poder Público tem responsabilidade de fazer essa obra, hein? Vamos lá.